Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê! O que é o paciente? Sim, a minha é o chá. Bom, momento válto. Qual é a ideia? A gente falou dos canais da mente, ok? Da minha foca com os neurônios. A gente vai comentar aqui, de uma maneira compassão, do conceito do Yoga, da nossa fisiologia emocional. Ok? A ideia é que ao redor do nosso corpo físico existem várias dimensões da nossa existência. A primeira é a mais densa. A segunda é a respiratória, que é mais ou menos a distância que a respiração chega. E a terceira é a emocional, que é, digamos, uma bolha mais ou menos até onde o teu braço chega. Mas eu não sei o que vocês têm. Essas três bolhas, a bolha física, a bolha respiratória e a bolha emocional, são das cinco bolhas da nossa, digamos assim, existência mais material, acho que a gente consegue perceber com mais facilidade do que a gente vai falar aqui agora. Ok? E da mesma forma como um avião, para aterrissar aqui em Campo Grande, ele tem que pegar uma certa rota. E o avião e o aeroporto tem um certo hub, um certo centro de convergência de linhas aéreas. A gente, no nosso corpo emocional, tem sete aeroportos. Que convergem linhas aéreas emocionais. Ok? Nem todas elas estão ativas o tempo todo. Mas é a partir desses aeroportos, desses hubs, que a gente, na psicoterapia, pode acessar camadas mais profundas e mais sem sentido do carro. Vocês sabem o que é aquele fenômeno da fotografia de quando você tira uma foto assim, você tira uma outra foto assada, você tira uma outra foto assim e outra foto assada. Você cria uma única imagem com super exposição de imagens, que gera uma nova imagem que não é nenhuma das anteriores, mas que não necessariamente é uma coisa compreensível. Vocês conseguem entender esse conceito? Antigamente, quando a gente tinha máquina de trato de prata, às vezes, duas fotos batiam no mesmo filme. Certo? Sim, sabia. Aí, digamos assim, ficava aquela foto esquisita, porque, digamos, tinha duas fotos e uma só. Dentro da psicologia vértica, nosso sistema emocional, ele registra todas as imagens daquele determinado setor, meio que uma em cima da outra. E isso vai criando uma grande bagunça para o sistema analítico. Suponha, você teve uma situação de tristeza, isso saiu uma imagem assim no teu campo emocional. Aí você teve uma outra imagem de tristeza, aí saiu uma imagem assim no teu campo emocional. Aí você teve uma outra imagem de tristeza, aí saiu uma imagem assim no teu campo emocional. Aí você teve uma outra imagem de tristeza, aí saiu uma coisa assim no teu campo emocional. Ok? Entenderam a ideia? Quando você tentar olhar para aquilo ali, você vai ver uma grande salada de fruta, de esporra. E a única coisa que vai ser coerente é o mesmo tipo de sentimento, mas as várias imagens que vão estar superpostas ali, elas só estão superpostas porque elas acessam o mesmo padrão de emoção. Ok? Então, você, por exemplo, quando está sonhando, você não necessariamente é para ter, não é que isso tem que ser sempre, mas não necessariamente seus sonhos são para fazer sentido e eles são capazes de serem analisados. Porque dentro da psicologia verde, uma parte do teu sonho pode nem ser dessa vida. Uma parte desse sonho pode ser de um lugar onde você está dormindo. Tem vários aspectos. Então, dentro da psicologia verde, a gente não está procurando entender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Elas são, digamos, às vezes, escritas em línguas diferentes. Uma vida você escreveu ela em sânscrito. Outra língua você escreveu ela em javanês. Outra língua você... Quando você pegou aquela grande quebra-cabeça ali, é muito difícil para a tua mente, nesse momento, conseguir analisar ela de uma maneira adequada. Ok? Então, o objetivo da psicologia védica não é exatamente compreender e superar os traumas. O objetivo da psicologia védica é transmutar, transcender, dissolver, prioritariamente desidentificar-se daquele padrão. Permitir que ele seja varrido pelo prano. Por isso que eu falei a imagem do queimar a semente. Dentro da psicologia védica, você não cura ninguém. Nem a própria pessoa se cura. Quem cura é o prana. Quem cura é a consciência divina. Quem cura é o processo de identificação com o absoluto, e não o processo de identificação com a tradistória. Até aqui tudo bem? Fez algum sentido? Tranquilo? Então, quando a gente está trabalhando sobre os chakras, ou chakras, se vocês quiserem botar isso na forma mais comum de ser pronunciado, a gente está basicamente pegando um bando de informação emocional, que fica acumulado naquele aeroporto, e apertando a descarga. Vai com Deus. Ok? Literalmente. Desde que Deus leve. Deus, nesse sentido da consciência divina, é o grande lixeiro emocional. Ok? Porque aquilo é um lixo. Porque aquilo foi um carma que não foi completado. É um lixo. E por que aquilo dali precisa ser levado pelo divino? Porque enquanto aquilo fica poluindo o sistema daquele aeroporto, é como se você tivesse um avião estacionado na pista. Outros aviões não conseguem passar por ali. E na medida que tem outro avião chegando e falando ali, eu preciso estacionar aqui, eu sou uma emoção que cai, eu preciso caber aqui, eu só posso caber aqui. Aí o sistema emocional fala, eu estou cheio disso daqui. Eu não aguento mais esse tipo de emoção, porque tem um monte de emoção, digamos assim, poluída aquele aeroporto. Ok? Então, na medida em que a gente aprende minimamente a vivenciar o conhecimento dos chakras e aprender a fazer com que aquelas emoções possam ser digeridas ali, a gente permite que a gente tenha saúde mental. Então, saúde mental é um processo de fluxo da energia emocional do prano através dos canais de prano e principalmente dos aeroportos dos chakras, dos centros de convergência dessas linhas, de uma maneira onde ela tem a capacidade de aguentar os novos aterrissagens e decolagens ali. Ok? Só que o nosso objetivo maior aqui não é ficar expungindo o aeroporto infinitamente. Nosso objetivo aqui é tirar os aviões da pista. Está dando para acompanhar com essa linguagem? E como é que você precisa fazer isso? Você toma banho todo dia? A princípio, sim. Onde que você dá o banho que você disse que você toma? Você dá um banho no seu corpo físico. Ok? Mas se você discute com alguém e você entra no banho, pode ser que você saia do banho um pouco mais relaxado e tranquilo. Pode ser que não. Certo? A água tem o papel de limpar o nosso corpo emocional também. Eventualmente você fala, ai, estou precisando tomar um banho de cachoeira, ai, estou precisando ir no mar, etc. O que que é isso? A gente está com um diagnóstico. O nosso corpo emocional, ele está emporcalhado. E que a gente está precisando fazer algum tipo de cria, que é limpeza. E no yoga, um dos temas principais do conceito de cria, são atividades que você faz para limpar o seu campo de prana. Qual é o cria mais simples que tem? Nathodha? A respiração para as narinas alternadas. Isso daí eu posso passar meus vídeos para vocês darem uma olhada, etc. Mas basicamente o que que significa Nathodha? Nathodha é o caminho de fluxo do prana no nosso sistema mental. N-A-D-I. Ok? Então Nathodha é por onde o nosso campo, digamos assim, o nosso cérebro energético funciona. Os nossos neurônios. Ok? E Shodhana, S-H-O-D-H-A-N-A, é purificação, limpeza, purgação. Ok? Você tem alguma sensação às vezes que você estava, tipo, com uma emoção um pouco travada dentro de você, e você eventualmente conversou com alguém ou fez alguma coisa, e parece que aquilo dali voltou a fluir? Sim? Então o que que é esse voltou a fluir dentro da terminologia do yoga? O prana que estava precisando passar por aquela pista, ela estava com o avião lá aterrissar dentro, podia aterrissar, se aterrissar, se ia atapar. E você, digamos, conseguiu tirar aquele avião da pista, e o avião pode o outro aterrissar. Avião nesse sentido são os sams cards, são as impressões emocionais que estão sendo registradas no nosso sistema. Ok? Tranquilo até aqui? Então... N-A-D-I S-H-O-D-H-A-N-A Desculpa que eu fico um pouco mais preguiçosa. S-H-O-O-D-H-A-N-A Shodhana 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 é purificação dos fluxos, dos canais de fluxo, do sistema energético do nosso corpo. Bom, e aí a gente vai fazer uma dinâmica de chakras agora um pouco mais no final do encontro de hoje. E talvez vocês possam experimentar um pouco disso. Talvez não. Mas se não experimentar, não se preocupe, eu levei um tempo também para a gente experimentar. Se você já viajar até a estrela, não sei o que, também não tem problema. Tá de boa. Mas a ideia é quando você fala, nossa, eu estou com o peito doendo. Muitas vezes não é esse peito daqui em tempo que está doendo em si só. Tem uma sensação, aqui você fala, tem alguma coisa aqui esquisita. É, ou então, nossa, tem alguma coisa. Então, esses símbolos, esses chakras, são pontos onde a nossa energia conflui e é de redistribuída. Quanto mais esses aeroportos centrais estão funcionando bem, mais os aviões de emoções vão poder circular no nosso sistema. E mesmo que você fique triste, aquele aeroporto, digamos assim, consegue metabolizar aquela tristeza. E você não ficar se sentindo triste eternamente, que nem uma criança, que quando fica triste, dá um belo, chora, não sei o que. E depois do que eu me parece que passou. Certo? Você consegue entender essa análise? Porque aquela emoção, a emoção nunca pode ficar parada. Ou ela vai ser estocada no teu sistema karma, ou ela vai ser purgada naquele momento. Ok? Bom, até aqui tudo bem? Então, sobre essa questão dos chakras, o módulo 3 de Psicologia Verde de Kamá vai fazer a relação entre o estado sádico rajásico e tamásico, que a gente falou antes, em cada um dos chakras. E é interessantíssimo. Hoje a gente vai fazer uma vivência disso, sem vocês muito saberem o aspecto teórico da coisa, vai ser vivência. Certo? Mas, com essa conversa que a gente está tendo, vocês conseguem assistir aquilo com calma e juntar essas peças do módulo 1, 2, 3, etc. Que nem aquelas casas do módulo lá. Você vai botando o módulo aqui, ok? Até aqui? Bom, então a gente, quando for fazer essa dinâmica, é muito importante que vocês assumam um compromisso com vocês. De que a saúde de vocês é mais importante do que o meu pai achar de vocês. Ok? Se eventualmente você entrei prontos aqui, eu vou achar ótimo. No sentido de que é alguma coisa que está precisando sair ali. E se você só ficar ali e tiver uma experiência assim, também que eu vou achar ótimo. Ok? Não precisa de nenhum show de catarse aqui. Mas eu peço a vocês. Entenda que esse é um momento terapêutico. Para vocês poderem, se for um caso, liberar o ponto dessa situação. Ok? Se não for o tempo disso também. E aí a gente vai entrar na questão do tempo agora. Não precisa ficar triste. Nem ficar recriminando. Nem nada disso. Tudo bem? Até aqui. Alguma pergunta? Estamos juntos? Sim? Minimamente acordado? Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Não pode ir a ver. É comenta. É comenta. Então, aqui é o programa agora. A gente vai levantar a sua palestra, curso e evento. Obrigado.